De 13 a 34 mil, 5 motos custom mais baratas do Brasil. Zero quilômetro, hein? É, americano, parece até piada, mas há muito pouco tempo atrás nós estávamos por aí mendigando um mercado de motos custom que nunca acontecia. E na sede de buscar novos horizontes, né, acabamos tendo algumas motos para serem compradas zero quilômetro aqui no Brasil, né, cara? Todo mundo se lembra da época, todo mundo não, né? Algumas pessoas da época da famigerada febre de motos custom aqui no Brasil, quando nós tínhamos motos que são conhecidas hoje como Mad Max, né, zero quilômetro inclusive, né? Mas essa época passou, ficamos um tempo aí no limpo e parece que isso começa a voltar agora. Então eu fiz uma listinha para vocês aqui de 5 motos custom começando em 13 mil reais chegando a 34 mil reais que você pode comprar agora, nesse minuto, ligar para o gerente, pegar o empréstimo no banco ou tirar o dinheiro da conta e ir na loja e voltar pilotando. Mais ou menos, né? Tem umas que não estão muito na pronta entrega ainda não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento e a sua inscrição, principalmente. E garantem que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e deixa um comentário também porque é muito importante. Americano, ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma aqui do YouTube, sabe como? Você pode participar do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, esta linda Harley Davidson, Mad Max, Street Glide, Verde Militar, moto que eu fiz a motoscursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code estar entrando aqui na tela ou simplesmente entrar na descrição desse vídeo, tem um link afixado na descrição e no primeiro comentário e ao participar do sorteio, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, tá com o dinheiro contado, meu filho? Quer investir no Acuston? Segunda mais vendida no Brasil, sabe qual é? How to Shopper Road, essa moto 150 cilindradas está custando na faixa dos 13 mil reais, mas tem um detalhe, tá, além de ser um Acuston de baixa cilindrada, essa moto muito possivelmente vai sair de linha agora no final desse ano de 2024, porque aparentemente ela não homologa mais, mas nós sabemos aí, não é oficial que a Raul Ju já tem um substituto para essa moto que seria a GZS 150 que substituirá a Shopper Road, embora não seja uma informação oficial ainda, tá, essa moto deve sair, mas está custando aí na casa os 13 mil reais, é uma custa boa de entrada, né, pessoal, curte pra caramba essa motoca, né, uma moto com motor de 149 cilindrados, mono cilíndrica, é uma moto que ela veio pra, né, usou a mesma tecnologia ali, óbvio, né, não tão antiga, né, mas dá a intrudinha 125, né, pode ver que elas se parecem até no aspecto das motocas, é uma moto que é pau pra toda obra e tem sido bastante utilizada aqui no Brasil, tanto é que ela é, de acordo com o ranking lá da revista Motu, a moto custom em segundo lugar, né, mais vendida no Brasil, ficando atrás apenas da Meteor 350 e agora também da Hunter, que nem é custom, mas aparece no ranking, né, não sei por que cargas d'água. A segunda colocação, na casa dos 15.859 reais, nós temos a Master Ride, que é uma moto que tem a mesma plataforma da Shopper Road, custa mais caro, muito possivelmente por causa desse bauleto lateral que deve caber uns dois pão de saldo pra daria e mais nada, um bonézinho, talvez uma jaqueta, mas não cabe muita coisa não, então é uma moto que custa bem mais caro do que, bem mais caro não, um pouco mais caro do que a Shopper Road, mas tem vantagem que ela não vai sair de linha no final desse ano, ela vai re-homologar na fase 4 do Promote aí, né, uma moto que tá quase 16 mil, será que vale a pena? Bom, tem que ver, é, pessoalmente eu já vi essa moto, é uma moto bem pequena, né, uma moto curta, mas cumpre a função de uma moto de baixa cilindrada na estileira aí de moto custom clássica com esse apelo mais moderno, né, não é tão clássica, cara de moto, véia, Mad Max, como é a Shopper Road que se parece com a Intrudinha 125, e aí nós temos lá na casa das 350 cilindradas, nós temos aquela que foi líder de vendas durante muito tempo e continua, né, porque quando colocado no ranking aí da Fena Brava, eles trazem a Hunter 350 em primeiro lugar, mas nós sabemos que dessas três motos da Roenfield, tanto Hunter quanto Classic, tem que falar Classic, né, o pessoal fala, eu falo Classic, falo do jeito que quiser, Classic 350 e Meteor 350, a Meteor na casa das motos custom, né, que é, porque as outras não são, ela vende mais, ela é a primeira colocação aí no Brasil, moto que alavancou o mercado da Roenfield, né, se nós estamos vendo esse movimento que nós temos aqui no Brasil hoje, é graças a Meteor 350, é o sucesso de vendas que ela teve aqui no Brasil, e obviamente não teve o sucesso que tem, porque é uma moto preferida, não, simplesmente teve o sucesso que teve, porque a Roenfield colocou essa moto aqui no Brasil em uma situação onde nós estávamos com o mercado totalmente carente de motos custo na casa das 250 e 350, né, vamos lembrar aqui que nós tivemos várias motos 250 aqui no Brasil que marcaram época, né, vou falar de cara aqui da Virago 250, vou falar da Intruder 250, vou falar da Mirage 250, mais potente da categoria, inclusive quase 10 cavalos a mais, 9 cavalos a mais do que a Meteor 350, que tem 20 poneizinhos, né, pessoal, pessoal não gosta que eu fale, mas é uma moto que, né, ali no, vamos ver ali, na estrada, ela dá um trabalhinho, né, vai ficar no 100, 110 quilômetros por hora, e é isso aí, nós tivemos também a V-Blade, Sandal V-Blade, nós tivemos algumas motos chinesas, até a Shinerai teve uma moto aqui de 250, uma época, não sei se vocês lembram, que foi a Shinerai Bolt, né, então nós tivemos um mercado 250 muito aquecido, quando nós ficamos sem opção nenhuma nesse mercado, vem a Royal Field, coloca a Meteor 350, não compete com ninguém, porque não tem concorrência, a moto explodiu de vender, óbvio, não tirando o mérito de ser uma moto excelente, né, uma moto que entrega aquilo que nós estávamos precisando no mercado, principalmente aquelas pessoas que são apaixonadas pelo universo custom, que é a estileira, a categoria, o café da manhã no concessionário, tem isso tudo no pacote, né, então ela se torna aí a moto mais vendida do Brasil. 23.790 é preço de site, se você for no concessionário, tem que custar 23.790, que nós sabemos que a Royal unificou os fretes e os preços Brasil afora, óbvio que nós sabemos que o concessionário tem o direito de colocar o preço que ele quiser pela lei Ferrari, mas você tem o dever de comprar aonde que você quiser e não comprar naquele lugar ali, comprar no outro concessionário que está mais barato, né. A melhor opção é o concessionário seguir o que está indicado aí pelo fabricante, que é um preço unificado Brasil afora, que é um preço já com frete incluso para todos os modelos da marca, então tem que se ligar muito nisso aí, pra gente não comer mosca, levar gato por lebre e deixar passar a perna na gente, se liga nisso aí. Nossa próxima moto, um pouco mais cara, né, também na casa das 350 cilindradas, custa bem mais caro do que a Meteor 350, que é a Zontes S350, né. Lá no site da Zontes está colocado como uma moto muscle, musculosa, né, musculosa cruiser, ou custom, musculosa custom, né. Na realidade nós sabemos que é uma moto custom, né, futurística, né, tem um banco do Garupa bem reduzido, mas tem uma interessante, uma coisa interessante nessa moto, a americana, por que ela custa muito mais do que a Meteor 350? Porque ela entrega muito mais, muito mais, não é pouco mais, é muito mais, mas muito, tá, vou falar o muito 400 vezes aqui, porque essa moto tem simplesmente 41 cavalos de potência, papai. Não dá nem pra comparar uma Zontes S350 com uma Meteor com 20 ponesinho puxando a charrete, não dá, né. Ah, mas ela custa muito mais? Custa mais, custa 10 mil reais a mais, um pouco menos, 9 mil e poucos reais a mais, mas entrega 41 cavalos de potência, ficando bem próxima da moto 650 da Royal Enfield, que nós vamos falar nela daqui a pouco, né. Então, é uma moto que veio para um público que quer uma moto de 350, que vai andar igual uma moto de 650. Essa é a realidade das Zontes S350, né. Mas assim, uma moto que quase solo, né, porque se quiser botar alguém na Garupa, só se trocar o banco, não tem condição aquele negócio ali. É pro cara pegar, andar sozinho, dar o rolê dele, e é isso aí. Nossa próxima moto é ela, né, aquela que demorou pra caralhada, Leo, pra não falar palavrão aqui no YouTube. Pra chegar no Brasil, né, chegou, a marca fez uma festa, né, cara. É como se fosse a última novidade, e não era, porque já foi lançado lá fora há mais de um ano, nós já sabíamos de todos os reviews dessa moto, dos sites indianos, do site japonês, chinês, americano, de Araki e tudo mais. Aconteceu isso tudo aí, e a moto, ela foi lançada. Preço dessa moto, 33,990, é preço fixo, Brasil inteiro, se um concessionário tiver vendendo a mais, como tava a galera lá de Espírito Santo, né, você simplesmente não compra, compra em outro lugar. Já fiquei sabendo que no Rio de Janeiro também o pessoal tá oferecendo moto a mais cara já, pregando o caô de que a moto é modelo 2025, não tem nada disso, tá. Preço é 33,990, vocês podem até querer vender no preço mais caro aí, mas eu recomendo fortemente que não compre, só não comprar, compre em outro concessionário que está praticando aquele preço que é indicado pela marca. Ah, americano, concessionário tem direito de fazer o que ele quiser, mas você como consumidor tem direito de fazer o que você quiser também. Põe isso na cabeça. Então, Super Meteor 650, 33,990 é o preço dela, pouco mais caro do que as Ontis 350S, tem um motor de 650, mas tem uma cavalaria, né, um pouco assim, mas na relação peso-potência ela puxa menos quilogramas por cavalo do que puxa a, puxa mais na realidade, quilogramas peso por cavalo. Já fiz um vídeo desse aqui, não vou falar de novo sobre isso, quem quiser entra no card, está entrando aqui, se eu lembrar acho que eu esqueci, mas está aí, está aí no canal. Ela tem que puxar mais peso do que as Ontis S350, é isso que eu queria dizer, na relação peso-potência, tá? 47 cavalos de potência, 33,990 é a quinta moto. Nós temos outra moto 650 que não entra na concorrência com a Super Meteor, que é a Vulcan 650S, né, que está custando 49.990 lá no site da Kawasaki, mas não entra aí porque custa muito mais. Quem vai entrar será a próxima moto que será lançada pela Kawasaki, que eu fiquei sabendo que é agora no Salão Duas Rodas, depois eu vou preparar um vídeo sobre isso, que é a Eliminator 450, que lá fora é chamado de Eliminator 500, mas provavelmente aqui no Brasil será a Eliminator 450, que chega com 51 ou 52 cavalos de potência, se não me falha a memória. E você americano, qual é a sua moto de zero quilômetro? Conta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Chegou até aqui? E faz o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Coloca aí Meteorzontes no final, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo inteiro, só pra gente saber que você chegou no final. Beleza? Um abraço pra você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.